Fala minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando jogos dessa terça-feira. A grade de jogos é interessante, tem Champions League, tem Sul-Americana e tem Libertadores. Vou trazer aqui alguns jogos, separei os melhores que encontrei alguma oportunidade para a gente operar nessa terça-feira, tá bom? Se vocês gostarem dos meus palpites, só fortalece no like se de fato lhe trouxer algum resultado dos meus palpites. Se inscreva no canal se não for inscrito e ativa aí o sininho para não perder mais nenhuma notificação, fechou? Pode rodar a vinheta que a gente vai analisar os jogos dessa terça-feira sem muita enrolação. Bom pessoal, só passando aqui na nossa planilha para atualizar o resultado para vocês, vocês sabem que todo dia eu atualizo o resultado para vocês. Hoje é dia 16, domingão, pessoal, forra no domingo, forramos no domingo, 25 greens e 2 heads, 27 palpites, 25 greens e 2 heads. Não tenho o que dizer, tá, tropa? A maioria dos jogos a gente gabaritou. Premier League, jogo do Arsenal, os três cenários bateu. La Liga, jogo do Getafe e do Barcelona, os três cenários. Jogo do Nótica e do Manchester United, os três cenários bateram. Um dos únicos heads que a gente teve foi no jogo do Sassuolo e da Juventus. A gente foi para mais de três cartões, teve apenas um. Por incrível que pareça, Sassuolo e Juventus teve apenas um cartão. Foi o nosso head. Jogo do Atlético de Madrid com a Almeria, gabaritamos três cenários. O outro jogo que nos deu head foi da Bundesliga. A gente foi para mais de 1,5 gols entre Wolfsburg e Wärme Leverkusen. Foi 0x0 o jogo. E mais para baixo aqui, a gente gabaritou no Campeonato Brasileiro. Três jogos do Campeonato Brasileiro, os três a gente gabaritou. Jogo do Corinthians, jogo do Flamengo, a gente foi para menos de um gol nos primeiros 10 minutos. O gol saiu aos 11 minutos e alguma coisa, mas não foi nos primeiros 10. Então a gente forrou, deu green. E os outros cenários aqui no jogo do Grêmio do Santos também gabaritamos. Então ao total foram 25 greens. Nos bilhetes prontos até o momento aqui do canal, hoje é dia 16, 11 deram green e 5 deram red. 11 bilhetes prontos deram green e 5 deram red. Não tem o que falar, tá tropa? 11 greens e 5 reds até o dia 16 aqui que eu estou gravando. Sensacional o nosso resultado esse mês aqui no canal, fechou? Já falei demais, bora lá analisar os jogos agora dessa terça-feira, que é o que de fato interessa para vocês. Vamos começar então pela Champions. Começar aqui por Chelsea versus o Real Madrid. Primeiro jogo dia do Real Madrid venceu por 2x0. Agora o Chelsea joga em casa e está com prejuízo. Precisa buscar a vitória a todo custo. O que eu vejo aqui, pessoal? Antes, em uma pré-análise de jogo. Eu vejo um jogo muito aberto. Porque o Chelsea vai ser obrigado a ir para o ataque ofensivamente buscar a vitória, buscar o resultado. Consequentemente, dá a brecha para o Real Madrid atacar nos contra-ataques. Então, eu vejo um jogo muito aberto entre as duas equipes. Eu iria muito provavelmente para mais de 1,5. Para mim, vai ser jogo para mais de 1,5 gols por esse cenário. O Chelsea, normalmente, na maioria dos jogos da Premier League, sofre gols. E o Real Madrid é um time muito rápido, um time muito forte, principalmente ali pela esquerda com o Vinícius Júnior. Então, eu vejo jogo para mais de 1,5 gols aqui. Por esse cenário do Chelsea jogar sob pressão, precisar do resultado e ter que abrir o jogo deles. Se a gente der uma olhada na odd, a odd está 2,88 para a vitória do Chelsea contra uma odd 2,40 do Real Madrid. No H2H, se a gente conferir, o Chelsea aqui vem de dois empates, duas derrotas e uma vitória. Não vem tão bem assim jogando em casa. E o Real Madrid fora vem de três vitórias, uma derrota e um empate. A maioria dos jogos aqui do Real Madrid jogando fora deu mais de 1,5 gols. Apenas esse jogo aqui contra o Betis, que foi 0x0. O Cádiz enfrentou agora o Real Madrid em casa. O Real Madrid venceu por 2x0. Já o Chelsea aqui, os últimos cinco jogos em casa, 4 de 5 deu mais de 1,5 gols. Para mim, vai ser jogo aberto, como eu falei para vocês, para mais de 1,5. É o melhor cenário que eu faria em pré-live aqui. Vou me arriscar para mais de 1,5 gols. Se a gente der uma olhada aqui no mais de 1,5, 1,29. Esse 1,29 está interessante para mais de 1,5 gols, principalmente do lado do Real Madrid, que vai jogar nos contra-ataques. Vejo aí gol tanto do Real Madrid quanto do Chelsea, que precisa do resultado. Então, a gente vai para mais de 1,5. No cenário de escanteios, o Chelsea tem uma média de 6,4 escanteios por jogo e o Real Madrid 4,1. Eu iria aqui para mais de 6 escanteios, porque vai ser um jogo muito disputado. No cenário de cartões, 2 cartões do lado do Chelsea contra 2,6 do lado do Real Madrid. Eu operaria aqui para mais de 2 cartões. Confronto direto, jogo decisivo, a gente vai para mais de 2 cartões nessa partida. Feito? Era isso nesse jogo. Próximo jogo da Champions, Napoli vs o Milan. A Napoli também está no mesmo cenário que o Chelsea, está em desvantagem. Vai jogar agora em casa, tem esse fator, a torcida da Napoli é muito forte. Aqui eu já vejo cenário para a Ander, sendo sincero com vocês, porque é um jogo muito, muito faltoso, muito parado. Um jogo com menos toque de bola quanto o primeiro jogo que eu falei para vocês. Então eu já vejo um jogo com menos gols, a probabilidade de dar menos de 3,5 gols, talvez eu faria. Ou então, para a Napoli marcar a qualquer momento. Para mim, o melhor cenário que eu operaria aqui em pré-live é esse. Para a Napoli marcar a qualquer momento. A Napoli precisa do resultado, está em desvantagem. Acredito que pressione o time do Milan o tempo inteiro, os 90 minutos, até encontrar uma oportunidade, buscar algum gol, virar o jogo, não sei. Mas eu acredito muito que a Napoli marque nesse jogo. Porque a gente está ainda a favor do que deve acontecer, do que é provável que aconteça. A Napoli pressionando aí 90 minutos, muito provável que ela encontre um gol. Então eu faria para a Napoli marcar a qualquer momento, está com uma odd de 1,18. Se a gente dá uma olhada no resultado aqui em odds, 1,75 a favor da Napoli, contra uma odd de 5 a favor do Milan. Ou seja, as casas de apostas estão colocando as suas fichas na Napoli, que a Napoli pode até vencer esse jogo. Então a gente está indo para a Napoli marcar, a gente está indo a favor do valor. Aqui agora, nos últimos 5 jogos da Napoli, a Napoli em casa marcou em 2 de 3. Não é um cenário que me agrada muito, mas eu iria para a Napoli marcar porque precisa do resultado e é Champions League. Já fora que o time do Milan sofreu gol em 3 de 5. Sofreu gol em 3 de 5 jogando fora. Eu iria ir para a Napoli marcar a qualquer momento com uma odd de 1,18. Não tem outro cenário a não ser esse aqui no meu ponto de vista. Quem quiser se arriscar num empate a nulo a favor da Napoli, talvez odd de 1,29, por sua conta em risco. Eu prefiro pegar para a Napoli marcar a qualquer momento com uma odd de 1,18. Fechou? No cenário de escanteios, a Napoli tem uma média de 5,9 escanteios por jogo e o Milan 3,4. Eu iria para mais de 6 porque vejo a Napoli pressionando o tempo todo. No cenário de cartões, 1,1 cartão do lado da Napoli contra 2,4 do lado do Milan. Aqui eu iria para mais de 3. É o último jogo agora das quartas de final, pressão o tempo todo. Provavelmente o juiz vai soltar mais cartões. A gente vai para mais de 3 cartões aqui na partida. Feito? Bora para o próximo. Agora vamos para a Copa Libertadores. Jogo do Fluminense vs The Strongs da Bolívia. Aqui o Fluminense jogando em casa, odd de 1,18. É uma odd baixa, mas o Fluminense vem jogando muito bem, né, tropa? Sendo sincero com vocês, o Fluminense está demais. O The Strongs não está tão bem, com uma odd de 19 para vencer, uma odd muito alta. A probabilidade aqui de dar Fluminense é bem grande. Nos últimos 5 jogos do The Strong fora, vem de 3 empates e 2 vitórias. Claro que são equipes muito inferiores ao Fluminense, mas eu vejo um jogo não tão fácil assim para o Fluminense. Eu não sei se a minha escaria na vitória seca é o Fluminense, não. Embora venha muito bem. Nos últimos 5 jogos, se a gente mostrar aqui a race, ó, vem de 5 vitórias. A equipe do Fluminense esse ano está com tudo, hein? Pode ser que dispute o título até do Campeonato Brasileiro. O que eu faria aqui, tropa? Achei uma cotação interessante para menos de 4,5 gols. Por que que eu faria o menos de 4,5 gols? Jogo de Libertadores, o The Strongs, por mais que não seja aquele time tão forte, eu não vejo sofrendo uma agulhada aí nesse jogo contra o Fluminense. Eu iria para o menos de 4,5 gols, até porque o The Strong nos últimos 5 jogos jogando fora, nenhum deles passou de 4,5 gols. Por mais que eu tenha falado que essas equipes não são tão fortes como a equipe do Fluminense, para mim o menos de 4,5 foi a melhor cotação que eu encontrei. Se eu não me engano, a odd está 1,25. Se a gente der uma olhadinha aqui, menos de 4,5, 1,22. Para mim faz total sentido esse menos de 4,5 gols. O Fluminense muito provavelmente que ganhe. Quem quiser se arriscar na vitória seca 1,18 vai, mas eu não gosto de resultado final. Eu prefiro pegar para o menos de 4,5 gols com odd 1,22. Se a gente até confirmar aqui, vou até mostrar aqui a classificação da Libertadores. O The Strongs venceu o primeiro jogo por 3x1 contra o River Plate. Então para mim é jogo para menos de 4,5 gols. Não acho que o Fluminense vai ganhar com tanta facilidade assim a equipe do The Strongs. Para mim faz total sentido menos de 4,5 com uma odd 1,22. Feito, tropa. No cenário de escanteios, o Fluminense tem uma média de 6 escanteios por jogo e o The Strongs 4,2. Eu iria para mais de 6 escanteios na partida. Já em cenário de cartões, o Fluminense 4 cartões por jogo e o The Strongs 3 cartões na partida. Eu iria para mais de 3 com tranquilidade. Quero me arriscar um pouco mais. Vai para mais de 4 cartões aí. Eu vou garantir para mais 3 cartões na partida. Fechou? Tropa. Tinha um jogo do Inter, mas não encontrei valor nenhum. As odds muito baixas até para a vitória do Inter. Se eu não me engano está pagando 1,11 para a vitória do Inter. Então vou acabar fazendo nada no jogo do Inter. Decidi trazer para vocês o jogo do Atlético Paranaense versus o Atlético Mineiro. Odd 2,70 a favor do Atlético Paranaense contra uma odd 2,70 para o Atlético Mineiro. Odds bem equilibradas. Duas equipes muito parelhas. Eu iria para menos de 3,5 gols aqui muito provavelmente. Para mim isso aqui cheira a under goals. Se a gente der uma olhada aqui na classificação. O Atlético Paranaense em segundo colocado empatou o primeiro jogo em 0x0. O Atlético Mineiro perdeu o primeiro jogo aí para o Libertar por 1x0. Eu vejo o jogo para menos de 3,5 gols. É um jogo muito equilibrado. Para mim é menos de 3,5. Se a gente der uma olhada aqui em casa. Os últimos 5 jogos do Atlético Paranaense apenas um passou de 3,5. E fora que o Atlético Mineiro dos últimos 5. Apenas o último contra o América Mineiro passou de 3,5 gols. Para mim é o melhor cenário o menos de 3,5. Se a gente der uma conferida na odd. O menos de 3,5 pagando 1,20. Uma cotação interessante para a gente operar a under aqui a menos de 3,5. No cenário de escanteios. O Atlético Paranaense tem uma média de 5,4 escanteios por jogo. E o Atlético Mineiro 5,10. Eu operaria aqui para mais de 6 escanteios também. No cenário de cartões, 1,5 cartões do lado do Atlético Paranaense. Contra 3,4 do Atlético Mineiro. O time do Atlético Mineiro faz mais cartão. Eu iria aqui para mais de 3. Jogo de Libertadores acredito que dê mais de 3 cartões. Antes de vocês irem para cartão. Em qualquer cenário que eu estou falando para vocês aqui. Olhem a média dos juízes que vai apitar o jogo. Isso vocês conseguem na Sofa Score. Então vocês conseguem ver a média do juiz lá. Tá bom? Se a média do juiz for acima de 4 cartões nesse jogo. Eu operaria para mais de 3 aqui com tranquilidade. Para fechar vamos para o último. Último jogo aqui. Copa Sul-Americana. Jogo do São Paulo versus o Puerto Cabelo. Da Venezuela. Aqui, tropa. Vai ser um jogo complicado. Os últimos 5 jogos o Puerto Cabelo vem muito bem. A odd está muito alta para a vitória do Puerto Cabelo. Ou seja, as casas de apostas estão depositando muito a vitória seca ao São Paulo. Se a gente der uma conferida na odd. Odd 1,17 a favor do São Paulo. Contra uma odd 17 do Puerto Cabelo. Se a gente der uma olhada aqui na classificação. O São Paulo em primeiro. Fez 2 gols no primeiro jogo. Venceu aqui o Tigre por 2 a 0. E o Puerto Cabelo aqui perdeu o primeiro jogo por 2 a 0. Contra o Tolima. O Tolima razoavelmente é uma equipe forte. Se a gente der uma conferida aqui nos últimos 5 jogos de São Paulo em casa. A maioria dos jogos foi para a Under. A maioria dos jogos foi para a Under Goals. Vem aqui de 2 vitórias. 2 empates e 1 derrota. Fora que o Puerto Cabelo vem de 4 vitórias e 1 empate. Eu não posso simplesmente me basear pelas odds que as casas estão colocando. Eu estou analisando simplesmente os últimos confrontos das equipes. Por que eu analiso isso aqui? O time do Puerto Cabelo vem de 4 vitórias e 1 empate na competição que eles disputam lá na Venezuela. Querendo ou não o time está confiante. Quando o time começa a vencer muito ele vem com aquele aspecto de confiança. O São Paulo por outro lado vai jogar em casa. Tem a grande vantagem. Para mim aqui o melhor cenário que eu operaria. Under Goals. Under menos de 4,5 está com uma cotação interessante. Mesmo cenário do jogo do Fluminense. A race aqui do Puerto Cabelo não vem mal. Se viesse mal eu operaria a favor de São Paulo na vitória seca. Mas é um time que vem de 4 vitórias e 1 empate. Então para mim não faz sentido ir a favor de São Paulo com aquela odd baixa. Eu prefiro me arriscar para menos de 4,5 gols. Para mim o Léo Freitas faz total sentido. Se para vocês não faz aí vocês vão na vitória seca do São Paulo 1,17. Beleza tropa? Se a gente der uma conferida aqui na odd. O menos de 4,5 ele está com uma cotação de 1,25. Menos de 4,5 gols. Para mim vai ser jogo para menos de 4,5 gols. Eu faria esse menos de 4,5. Léo quero me arriscar um pouco mais. Olha a cotação para o menos de 3,5. 1,62. Eu estou seriamente pensando em a gente ir no bilhete pronto a 1,62 nessa odd. Provavelmente vai ser isso. Eu vou dar uma analisada e no final vou trazer o bilhete pronto para vocês. Mas para critério de palpite eu vou computar ao menos de 4,5 gols com uma odd 1,25. No cenário de escanteios o São Paulo tem uma média de 8 escanteios por jogo. Uma média alta de escanteios. E o puerto cabelo 4,8. Eu operaria aqui para mais de 6 escanteios. No cenário de cartões 2,4 do lado do São Paulo contra 3 cartões do lado do puerto cabelo. É uma equipe que quando joga toma bastante cartão. Eu iria para quê? Mais de 3 cartões aqui para dar uma garantida. Quero me arriscar um pouco mais. Vamos para mais de 4 cartões. Fechou, tropa? É o que eu faria em cenário pré-live nessa terça-feira. No bilhete pronto como que a gente vai? Menos de 3,5 gols no jogo de São Paulo. Aqui eu vou me arriscar. Quem não estiver confiante nesse bilhete pode fazer o quê? Menos de 4,5 gols no jogo de São Paulo. E mais de 1,5 gols no jogo do Chelsea contra o Real Madrid. Dá um bilhete, se eu não me engano, com uma odd 1,60. Então trouxe dois cenários aqui para vocês. Eu vou contar com um bilhete pronto. O menos de 3,5 aqui no jogo de São Paulo. Quem não tiver confiança vai para mais de 1,5 gols no jogo do Real Madrid. E menos de 4,5 gols no jogo de São Paulo. Dá um bilhete aí com uma odd 1,60, se eu não me engano. Fechou, tropa? Era isso. Se vocês gostaram dos meus palpites, deixa aquele like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Tamo junto. Boa sorte para todo mundo. E até o próximo vídeo. Nos vemos amanhã. Valeu!